Por que esses alemão? Eu quebro na porrada Por que esses alemão? Eu quebro na porrada Porra, eu amo o Brasil, a número oito do Brasil Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero na porra Montagem é uma merda, não sacode ninguém As montagem do cabide é que sacode mais de cento As montagem é uma merda, não sacode ninguém As montagem do cabide é que sacode mais de cento Não tem desenrolo, não tem união O comboio tá nervoso, quem mandar é furacão Não tem desenrolo, não tem união O comboio tá nervoso, quem mandar é furacão O comboio é careca O comboio é careca Como todos vocês sabem, quem venceu esse confronto foi sem dúvida a equipe de todas as galeras Mais um sacode foi dado Cabide bolado, tira sua sunga Pega um prestobaba e rádio pra sua bunda Cabide bolado, tira sua sunga Pega um prestobaba e rádio pra sua bunda Cabide desquimata, gota de esquina em terra É tudo caô na sua bunda, pique em terra Cabide desquimata, gota de esquina em terra Para de palhaçada, deixa de gracinha Cabide é que manda e você é mulherzinha Para de palhaçada, deixa de gracinha Cabide é que manda e você é mulherzinha O som que faz você dançar DUDAS DUDAS É muito mais sacode Atenção, todo mundo aqui vai dançar 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 DUDAS DUDAS Eles são bandidos. Pode ter certeza, sabutamos mais um. Super 12 de atenção. Vou usar aqui MK. Taca 47 para esculachar. Atenção, atenção, todo mundo aqui vai dançar Tô cansado